Fez bastante friozinho aí nesse final de semana, sexta, quinta, e com isso, gente, tem aumentado bastante os problemas respiratórios, principalmente nas crianças. A queda de temperatura aqui em Três Lagoas e o tempo seco provocaram aumento no registro de doenças respiratórias, principalmente nas crianças. Também tem muita gente sofrendo com crises alérgicas. Vamos acompanhar a reportagem. O número de atendimentos referente a doenças respiratórias em crianças cresceu na Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas no primeiro semestre do ano. Com relação ao mesmo período de 2022, o aumento passa de 150% na unidade de pronto atendimento à UPA. Foram registradas 159 internações realizadas em 2023, sendo que 101 são de crianças. No ano anterior, foram apenas 36 internações. Na estação mais fria do ano, as doenças respiratórias aumentam devido ao clima seco e frio. O médico de família e comunidade, Vinícius Neves, explica que as aglomerações e ambientes menos ventilados favorecem as infecções em crianças, como gripe e pneumonia. Com o tempo mais frio, a gente tende a fechar mais janelas, o ambiente costuma ficar muito menos arejado. Então, escolas, locais onde trabalha muita gente, transporte coletivo, são locais onde as pessoas se contaminam bastante, porque uma pessoa doente com o ambiente muito menos ventilado acaba contaminando muitas outras. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta aos pais para ficarem atentos a qualquer dificuldade de respiração da criança. Na UPA, a maior parte do diagnóstico na criança é de bronquiolite, uma inflamação aguda nos brônquios, responsáveis por levarem o oxigênio ao pulmão. Também está na lista a crise de asma. O médico destaca quais são os sintomas característicos das doenças. Aqueles mais comuns da gripe mesmo, né, febre, tosse, dor no corpo, né, uma prostração bastante grande e, nos casos um pouco mais graves, um pouco mais de dificuldade de respirar. A dificuldade de respirar é o que chama mais atenção, é que a gente tem que ficar mais alerta. Em geral, sete a dez dias é mais ou menos o período máximo, assim, que a gente espera que já dê o tempo da pessoa enfrentar o vírus ali no corpo, né, porque não tem nenhuma medicação específica. Agora, existem casos em que, por exemplo, tosse é uma coisa que fica aí como resquício, né, fica bastante tempo prolongado, às vezes a dor no corpo pode permanecer por um pouco mais de tempo. Isso a gente tem visto muito, tanto na Covid-19, quanto em outros vírus depois da pandemia. A tendência é que os sintomas possam ficar um pouco mais arrastados, mesmo sem que a pessoa esteja transmitindo ainda. A gente orienta sempre muito e que, na dúvida, a pessoa procure uma unidade de saúde, né, inclusive para o profissional que está ali tentar identificar o que está causando. Não tem como identificar o vírus, porque são vários, mas ele diferencia, por exemplo, se é vírus ou bactéria. O tratamento muda muito, né, por exemplo, uma pequena anunia bacteriana precisa de antibiótico. O médico ressalta que algumas medidas podem ajudar a evitar a transmissão do vírus, como lavar as mãos com frequência, usar lenços descartáveis para suar o nariz, evite contato próximo com pessoas doentes e não compartilhe utensílios pessoais, como copos e talheres. Mantenha a casa bem ventilada, especialmente os quartos das crianças.